Vamos cantar juntos, para alegrar o nosso coração na presença de Deus. Vejo a escuridão caindo, Cristo vivo ressurgindo, Mas um milagre que entender, eu não consigo, meu nome no céu está de escritor. Vejo sinais e maravilhas, o poder de sua vida, Mas um milagre que entender, eu não consigo, meu nome no céu está de escritor. Para sempre, adoramos o Filho. Esse é o meu testemunho, me resgatou, Mudou a minha história, eu lhe visou, Sou livre pelo sangue do Salvador. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Venham todos os Seus filhos, Com um sacrifício vivo, Batizados pelo Seu Santo Espírito, Em nós, Seu Filho está vivo, Deus em nós, pra sempre estará vivo. Esse é o meu testemunho, me resgatou, Mudou a minha história, eu lhe visou, Sou livre pelo sangue do Salvador. Esse é o meu testemunho, me resgatou, Esse é o meu testemunho, me resgatou. Se Ele está vivo em nós Maiores coisas se farão Eu creio em si Se Ele está vivo em nós Maiores coisas se farão Eu creio em si Se Ele está vivo em nós Maiores coisas se farão Eu creio sim Se Ele está vivo em nós Maior que as coisas é se encarar Eu creio sim Este é o meu testemunho Me resgatou Mudou a minha história Eu vivo e sou Sou livre pelo sangue Do Salvador Este é o meu testemunho Este é o meu testemunho Me resgatou Mudou a minha história Eu vivo e sou Sou livre pelo sangue Do Salvador Este é o meu testemunho 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 Tchau. O esplendor do rei Do mar gestor do rei Faz a terra se alegrar A terra se alegrar A luz mais cruz do perdão As trevas surgirão Ao ouvir sua forte voz Ao ouvir sua forte voz Canta, C.B. Rio Tão grande é o Senhor Cantarei tão grande é o Senhor Se aceitou grande Tão grande é o Senhor Autor da criação O tempo em Suas mãos Princípio e o fim Princípio e o fim Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Cordei-lhe o leão Cordei-lhe o leão Joga a mão pra cima e declare Tão grande é o Senhor Cantarei Tão grande é o Senhor Se eu ser tão grande Tão grande é o Senhor 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 Pobrá-te ao Senhor Vamos cantá-lo, Senhor Tão grande é o Senhor Cantarei tão grande é o Senhor Sim, eu sei tão grande Tão grande é o Senhor De mãos erguidas Com toda a tua força, diga Tão grande é o Senhor Cantarei tão grande Sim, eu sei Tão grande é o Senhor Tão grande é o Senhor Cantarei tão grande É o Senhor Vem o Senhor São grande Sim, eu sei Tão grande é o Senhor Tão grande é o Senhor São as nossas vozes, vamos cantar Tão grande é o Senhor Cantarei tão grande é o Senhor Sim, eu sei Tão grande é o Senhor Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Somos em teu infinito amor Pois só Tu és Deus eterno Somos em toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Queremos o Teu nome engrandecer-se Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Para Te adorar, oh rei O Teu nome engrandecer-se Meu prazer é Teu nome engrandecer-se Meu prazer é Teu nome engrandecer-se Meu prazer é Teu nome engrandecer-se A honra é Teu nome engrandecer-se A honra é Teu nome engrandecer-se A honra é Teu nome engrandecer-se Jesus A honra é teu nome engrandecer-se A honra é Teu nome engrandecer-se き 두해 é Teu nome engrandecer-se Jesus, o que Ele vive Posso ter no amanhã O que Ele vive Temor não há, mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus O que Ele vive Diga mais uma vez O que Ele vive O que Ele vive Eu posso ter Posso ter Sua O que Ele vive O que Ele vive Eu vou Não há Mas eu pensei Eu posso ter Sua 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 Então, minha Grande os és Grande os és Então Minha Eu amarei A ti, Senhor Grande os és Grande os és Um grande corão Mais uma vez, igreja Então Minha Alma Canta a ti, Senhor Grande os és Grande os és Grande os és Então Minha Alma Canta a ti, Senhor Grande os és Grande os és Aplauda Ele Quem sou eu Para que o grande Ele receba Me perdi Ele me encontrou Seu amor Seu amor Deus me libertar Livre e viz Será Sou filho De Deus Sim, eu sou Aplausos Sua graça Eu mesmo Aplausos Quando eu era um pecado Morreu Se morreu por mim Quem Deus me libertar Vida em ti será Sou filho de Deus Sim, eu sou Em tua casa, ó Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Desconhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Desconhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus me libertar Vida em ti será Sou filho de Deus Sim, eu sou quem dizes que eu sou Em tua casa, ó Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Aleluia Aleluia Você é filho, você é escolhido Até o fim, eu sou quem dizes que eu sou Esconhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Esconhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Esconhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Sim, eu sou quem dizes que eu sou Em Deus me libertar Vida em ti será Sou filho de Deus Sim, eu sou quem dizes que eu sou E pra casa, ó Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus